Declado 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 Descartes Quero mais soma de gerar valor descartando as cartas da minha mão Ok A minha sorte é que o Daniel ta falando aqui no chat que ele quer tirar o One with Nothing Porque não vai acontecer Ok Antes de postar percebi o que 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 tem Que é um deck cheio de engrenagens com habilidade de poder gerar interações e linhas descritivas inesperadas Nezahal com dama, dama pra brincar É um deck de shenanigans De vez em quando faz algo que me dispare pra ganhar o jogo Tá Vamos tentar Let's see Sketa, eu não acredito que exista alguém que de bom grado jogue World of Warcraft com aqueles porcos da aliança Dama é sete mana quatro quatro, toque mortífero, por isso eu faço de compra Na manutenção você compra até ficar com sete cartas na mão Nossa, já me bateu, já me bateu Por que 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 você usa só a palavra da selvageria e você não usa as outras duas palavras Tem limite de preço? Tem, 300 reais em tudo Unsido Multidão de cascudos é muito, muito ruim, commander Descarta, 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 pega dois, ok Caralho, tuba aí, né? Cuidado aí, mano Com os encantamentos... Eu não sei se eu... Vou botar aqui um asterisco do Woody, só pra não esquecer dele A princípio eu não gosto dele, mas pode ser que ele me surpreenda Vamos dar um replay na música, né? Não, não, não é essa música Animal Jazz Pena Ok O Lotletal pelo menos tem a decência de atropelar Ok, ele é legal Smilsa tumba, ok Maravilha Presença medonha em deck de três cores O senhor deve estar brincando comigo A ideia do deck é fazer Trello, Wolfhoiland Juntar Leo com Krell E fazer os oponentes chorarem E esse aqui é bem melhor do que o Enxame de Cascudos Porque ele atropela 15x15 atropelar é bom 5x5 conta a história, não Comprando várias caras por turno, ok Oh, caralho Por algum motivo, se ele está errado Tá bom Batedora Infiltrador Você só tirou as cartas que eu falei para tirar, não é caba safado Jace Zarkvist Eu não acho que esse seja o deck dele Você já compra a carta sozinho Suficiente Mas, pode ser que ele me convença Ramonap, gladiodonte Kefnet bem fácil de deixar Mais um, descarta um card Bota um marcador Nossa, essa carta era rara em êxodo, velho Saiu como incomum Ok Boa escolha, Sorata Missavan, é uma boa mesmo Ok 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 Ela morre ou vai para o cemitério Ou sai do seu cemitério Também não estou botando fé em você não, Conradinho Boa madrugada DCT Tatiova, legal Sorata Missir Esse não vale a pena Tá basicamente Descartando sua mão Para comprar Nada Porque você vai comprar Descartando sua mão Para comprar Porque você vai comprar Descartando sua mão Coda mão Hormos Hormos Ok, legal Will vale a pena Principalmente Devido ao fato De que você não tem que copiar A coisa que você controla Descartando sua roupa Para brincar Caralho, mano Patrono da lua É uma tão boa Nesse esquema Que se pá Ele vale O Sorata Missir E ficar no deck Roland, eu acho que o Azul Dá uns 20, 30 contas E eu pensei A mesma coisa que você A Vrasca Braba Eu não vejo Para que ela está aqui Eu honestamente Não entendo Para que ela está aqui Como assim Que eu Tenho com o Troubelix Aqui é o Asterix do ódio O Obelix é bonzinho Stay together Legal Silverbloom Ok Ritos de primavera No Adami É legal Amulet Sultai Horas de granito Muito bom Putrificar Vigor Mortes Engraçado você ter esse medo Esse pouquinho de carta Que interage Que reanima Terreno Terreno Tá certo Terreno É Tá bom Subaçoalho Ok Evolução urbana Legal Estrela das trevas Cospiro Cospiro escarrado Vale a pena Porque De novo Não copia a criatura Que você controla É criatura alvo Legal Eu acho que Você está maluco Brimório de Leng Porra Você está ligado Deixa eu ter certeza Antes que eu fale bobagem Ok É opcional É opcional Pelo texto original Do GVL Ele anula Sua capacidade De jogar Cartas com loucura Mas De nenhum Isso não vale a pena É perdidaça aqui Conversão Olhe a X do topo Ok Caneta do patrão Trade post Eu estou achando Que você tem Pouco efeito Você não quer É porra Você tem pouco efeito Para descartar a carta E arquivo de olhar marrete Também não funciona Para você Você não quer Usar arquivo de olhar marrete Porque a dâmia Ah não Pera Você foi Comprado barato sim Comprado barato sim Beleza Mas toda a entrada de guirapur É fria Você está usando ele Basicamente Para ter um land drop Extra por turno Já que você Não vai ter Nunca Você nunca vai comprar Com o plantário de guirapur E a dâmia Mais do que Sete cartas Por turno Você está ajudando Mais seus adversários Do que a si própria Ok Essa é uma boa forma De descartar a mão inteira Aqui para você Similar Eu imagino Porque eu acho Que você Usaria Eu acho que é melhor Tutela da esfinge Aqui A menos que eu esteja Usando isso Para similar Infelizando zumbi Legal Rótus marciais Legal Beleza 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 Ok Vamos fazer urso Ok Ah bom Já está aqui Tutela da esfinge Então beleza Mas se a tutela da esfinge Está aqui Então troca o aparador de jace Coloca o aparador de tefere Tutela de tefere Só dá um alvo Ah Essa porra também Trinta e sete Trinta e sete Lendes Nada de super Trabalhado Trabalhoso aqui Eu acho que é legal Você ter Mais modeladores Mas ao mesmo tempo Eles não são automaticamente bons Tá ligado Você tem que ver Se vale a pena Overtaker Esse pai Bem bom Porra Amados ameaçadores É espetacular Esse deck É literalmente capaz Que você Proque isso Todo turno O comandante O comandante aqui É Damia Eu acho que Sonhos Nostálgicos É melhor do que O Wildest Dreams Ali em cima Melhor do que Sonhos Desvairados É fantástico Kraken do Nadir Você tem que pagar Muito mana Para isso Melhor o Espritador Que vai só ganhar Os marcadores Sozinho De boa Definitivamente Não precisa De mais Draw O broche Da anulação Funciona melhor Com um deck De artefato Se você Já tiver O Kraken faz Bloqueadores Mas que custo Você tem que pagar Para isso Você vai pagar Sete mana Na manutenção Todo turno Aí é ruim Não vai ser Sete Isso é Três Quatro É Arquidemônio De infinir Certamente A arquivista De Jayce Não tem nada Para fazer aqui Não E o seu Conrado Também Está perdido No deck Eu acho muito estranho Que você não use Simplesmente A Torre do Relicário O Wastenote Ajuda ele Porque ele tem Bastante coisa Não tem Wastenote Ele tem a criatura De Wastenote O Alvarando dos Ossos Ele até tem Efeito sim Para descartar Mas eu acho Que precisa mais Riqueza abominável É uma boa De fato Muito mana Muita coisa E agora Tinha que avocar Aqui Eu queria alguém Que só descartasse Assim de graça De alegre Tira o Rápio De Psicose Você está louco Rápio De Psicose É brilhante Aqui Uma quantidade De dano Absurda Dom Strider Sage of the Falls É o brother Que Quando você faz Segunda marcha Do turno Você compra Descarta Quando você faz Criatura O dia inteiro Bota a mente Sobre matéria Quando o criaturo Entra em jogo É bem menos bom Ah pera Ele já tem Lost Last Troll Não tem? Tem Tá Beleza Isso é bom Estou passando Para colocar Psicatog Conta a mente Sobre matéria Muito Muito Acho que está Uns 400 reais 300 reais Esquicham Milha Também está Caro É Fim de contas Está louco Eu não gosto De efeitos De roda Nesse deck Porque você vai ajudar Os oponentes Mais do que A ser próprio É Espera Tchau 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 Nossa, oito mana Se não fosse oito mana Então Dark Deal, Sorte Inesperada Esses efeitos vão ajudar Mais os oponentes do que a si próprio Não acho que é o esquema não Não tem um planalto que você descarte cartas Para fazer alguma coisa? Ah, e aí Seguidote, é bom que É bom que você Vendeu bem Hora de eternidade eu não digo Mestre Manipulation tem mais potencial Mas ele falou que ele queria Coisa cheia de shenanigans Fazer trela Encostar as coisinhas E fazer o negócio funcionar E aí eu estou meio que caçando Caçando trelinha para fazer Eu até parei para ler de novo Você tinha de fato falado Ele é horroroso em Commander É melhor colocar de A de seis mana A de cinco mana também Suri Marquito Suri Marquito A Liliana no Waker of the Dead É mais negócio Mas ainda não acho que seja muito boa Ele já tem o Grave Robber Ele já tem o Grave Robber O Halloween Entertainment é a ultimate net De fato, hein? Eu julgava que a porra do Vorach Se Se ele pagava muito e descartava a carta Pra usar a habilidade dele Eu não posso tirar toda a forma de draw Porque ele nem sempre vai ter a blamia na mesa E eu não tirei toda a forma de draw Então eu tô suave Opa Verdade né O Monoblack Que é um descartinho sem vergonha O cara não atropela, o cara não faz porra ninho É só descarta e conta história Eu queria algo mais Mais suculento pra fazer Com a mão cheia de carta Infinir tá na lista pra entrar já Infinir definitivamente tá na lista pra entrar Falou aí Reco, boa noite Artesão arcano Talvez, quem sabe Intergrid é o que? O que é que vai descartar muita carta é você Não, não são os oponentes Não são os oponentes Não são os oponentes Não são os oponentes Ah, Dead Breed Eldritch Blush Eldritch Blush também é Fauna Xamã Tem potencial Fauna Xamã tem algum potencial Tefere Master of Time Pra descartar, aí sim Eu tô com aquela sensação de que eu tô esquecendo De uma carta muito óbvia E ter essa sensação me incomoda muito Não, pelo preço Falando Xamã daria, ele não tá muito caro E aí eu tô cavucando Todo tipo que eu consigo lembrar Pra ver se eu Se eu encontro Bigona de Bogadá é 350 reais, cara Ela sozinha vale mais do que O limite de Bogadá para o deck inteiro É, Necromance Stockpile Poderia ser, mas Não é aquelas coisas tudo também Quanto que Spycou Bigona em Janeiro? A Reserved List inteira Spycou em Janeiro Já tem infestão de zumbi, sim Survive of the Fit Deixa eu jogar pra caralho nesse deck Hum, Metamorfo de Vuhat Eu vi que Caminho da Mágua tá trazendo os contos Verdade, Awaken the Earth's Wild Que descarta a mão inteira, né? E faz aquele monte de criatura Sim 1,5,6 Awaken the Earth's Wild Skid Fumia tá 20 conto, cara Eu fico chateado com isso Na real, o pior que Skid Fumia seria uma boa nesse deck Mas 20 conto É um monte de conto, velho Tem, tá aqui já É, infestão de zumbis Eu não lembro qual é daqui dele Olha Olha Olha, ela é um monte de manicolor De fato, né? Ela gera um monte de manicolor Na real Sabe quem que vai ser a boa aqui? É pra fazer shenanigans? Cadê uma tempestade É a melhor e pior carta que todo mundo conhece Você pode, todo mundo pode fazer um terreno adicional por turno E toda vez que se alguém virar um terreno, volta ele pra mão Vai encher a mão até semana que vem 3, 6, 8 3, 6, 8 Awaken the Earth's Wild É basicamente uma versão boa do 1 com nada nesse deck, né? Não era bom ter alguma coisa pra você evitar se decar? Ah, alguma coisa pra voltar o deck pro lagrimório? É, então O Stormcodron estraga o dia da molecada, velho E ele tem um monte de efeito pra baixar o terreno extra da mão Então, ele tá bem É, então É que mania do laboratório Coláculo de taça O jeito dos mistérios Sem graça, né? O pior é que eu acho que o Stormcodron não é a boa Porque ele vai encher de volta a própria mão Ele não quer Não quer encher a mão Não quer encher a mão Não quer encher a mão Demônio, demônio Nexum Demônico é aquele que troca o seu Grimorio e o seu cemitério, não é? Espiral Psíquica é aquele que... Hmm, Relógio da Meia-Noite... Relógio da Meia-Noite proca quando você compra a carta ou proca na manutenção? É, eu aprofundi o Nexum Demônico com... Mudanças Paradigma É, na manutenção... A emenda de dominária... Eu não acho que ele vai ter muito terreno no cemitério Eu até olhei pra... Pra... Colheita de vermes E eu fiquei tipo, será que vale a pena? Ele não vai ter muito terreno no cemitério Boa noite, Guenco Itubaína, é Caminho da Mágua Eu realmente não acho que Relógio da Meia-Noite vale a pena Breakthrough é um bom jeito de descartar É verdade Eu tava pensando que era uma carta que você descarta a carta pra fazer alguma coisa Mas na falta dessa... Breakthrough é, de fato, um bom jeito de descartar Artefato pra reembalhar o Gremiol que você tem tempo é de botar a Bengala de Feldon O Nexum Demônico se exila? Se exila, né? Não exila This is bueno Instantânea ainda? É, não é mau negócio não Qual é o Clear The Mind? Não, 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 não Prefiro o Nexo porque é instantânea Ok... 368 368 O foda De colocar as coisas engraçadinhas Que vai fazer Filo, Lilo, 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 Lá É que elas são tudo antigas Eu não vou falar pra você botar a carta de 300 conto no deck Mas o Amersadores é genial aqui Então, Lodge Bumbum, olha É o... Tô ligado qual é Que é aquela garrafa com a rosa dentro Isso, ele te deu mortalidade Eu tô até pensando se não era uma boa colocar uns sonhos... Sonhos enojantes O sonho... Seeking Dreams Os dois mana que dá dano em tudo Igual o número de casa você descarta Aí, Div, procure em inglês Sorrows Path Outro Alternativamente, já que é pra fazer maldade mesmo Tá quarenta conto... Que pariu... Vinte... Você tá maluco Não, eu ia falar... Bota Words of Waste, Words of Waste, que é mó bom Quarenta conto e vinte conto não é bom porra nenhuma Eu estou incomodado de não conseguir fazer... Tantos shenanigans Mas os shenanigans estão caros Irrazovelmente caros Não... É isso mesmo... Vamos parar aqui... Estamos colocando mais coisas pra fazer com Draw... Mais coisa pra fazer com Draw... Sonhos Nostálgicos pra descartar a carta e voltar ao cemitério... Mais proc de Draw... Proc com descarte... Matar bicho dos inimigos... Riqueza Abominável pra roubar deck dos inimigos... E Nexo Mnemônico... Pra evitar que você morra de deck over... Shenanigans... É... Trig League... Fazer arte... Fazer travessura... Malvadagem... Música